Paz, amor e alegria, reconciência e harmonia Isso não é crendice, isso a ciência já está explicando que a mente gera realidade Então vamos a nossa mente para construir um mundo melhor Eu acho que a responsabilidade de cada um de nós que está aqui hoje Nesse momento de transição tão difícil que a gente está passando em todos os níveis Nós temos o chamado e a responsabilidade de fazer o nosso melhor E daí foi assim que nasceu o Bahia Canta Paz Foi a partir de uma palestra que a gente assistiu do Ravi Shankar, que é um guru indiano E ele fez uma palestra maravilhosa no Teatro Castro Alves E ele fez um convite, doem uma hora do seu dia para o bem coletivo, para o bem da comunidade E a maneira que a gente encontrou de propiciar isso é através do Bahia Canta Paz Outra maneira é como está acontecendo aqui hoje, todo mundo reunido Para ajudar o próximo Que maravilha, e ajudar com alegria Não precisa ser o caminho do sofrimento, sempre o caminho da alegria E nós nos reunimos aqui nessa casa abençoada da música Toda segunda-feira, às três e meia da tarde E toda quarta-feira, às dez da manhã Sejam todos bem-vindos para cantar conosco E assim, as músicas são muito simples E assim, vamos experimentar Não é uma apresentação, volto a dizer, não é uma apresentação musical É uma celebração energética da paz Então conto com vocês para vibrarem junto com a gente Certo? Tudo prontinho aí? Então vamos começar Como sempre, com paz, amor e alegria 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 Ouvi a emoção Ouve a emoção Música 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 Música